Boa tarde a todos, estamos aqui na quadra La Bombonera, na última etapa do CT Futevôlei Maricaense. Nós vamos falar aqui com o Fábio Carvalheda, ele é presidente da Máfia, Associação Maricaense de Futevôlei. Fábio, bom dia! Como está sendo para você realizar o primeiro evento de Frutadinha aqui no Itaipuçu? Bom dia a todos! É um grande prazer trazer o Futevôlei para Maricar. A associação está cada dia mais crescendo, já contamos com mais de 100 associados em pouco menos de 6 meses. E o esporte é cada dia crescendo em Maricar, a Secretaria de Esporte apoiando, o prefeito Fabiano Horta sempre dando o nosso apoio ao Futevôlei. Agora juntou mais ainda o pessoal do Futevôlei, que também é muito legal, diverte as crianças ali. E essa é a última etapa do Campeonato Maricaense. E em junho a gente retorna com o campeonato, final de junho a gente retorna com o campeonato. Em abril vai ter uma, aqui em Itaipuçu vai ter um encerramento de jogos de verão também. E em junho também, dia 1º de junho, provavelmente seja a Copa Itaipuçu de Futevôlei, onde vem equipes de fora, duplas de outros estados participar, como foi ano passado, o Campeonato Brasileiro. Enfim, é isso, o esporte crescendo, a meninada, o jovem chegando, cada vez mais jovem. Um esporte que estava adormecido, mas conseguimos, graças a Deus, com a união de todo mundo. Em parceria com a Secretaria, o Felipe Bittencourt apoiando muito também, o secretário. Enfim, acho que foi o conjunto da união de todos que fez o esporte evoluir. Vamos tentar cada dia mais fazer esse esporte crescer e levar isso para a criançada, que é o foco principal da máfia, levar para os jovens e para essa garotada que está vindo aí. Vamos deixar um legado para eles. Muito obrigado, Fábio. Parabéns. Agora vocês vão acompanhar um pouquinho dos jogos aqui na quadra La Bombonera. Aqui Vera, Lúcia da TV Itaipuçu, imagem de Beto Vídeo. Saco Maiquinho. Do Robson. Roda de facinho. Robson botando fundo. Trabalar ele. Maiquinho. Luiz. Não consegue. É Luiz no saque. Saco Luiz dentro do saque. Conseguiu pegar Robson. Levantar de macio de peito. Robson botando fundo. Consegue pegar de chaleira. Aqui está a bola de Maiquinho. Luiz botar na pingadinha. Não consegue. Do saque fa quieto. Campona do seu pérdico americano. Já ensinei o futebol aí. Terceira e última etapa acertei na Bombonera. Sacou? Felipe. Levantada linda. Levantada. Felipe botou para baixo. E mais um moço. Era só aqui a cor. E mora, gente. Vem. Por que você não sai da minha cabeça? Por que você não sai da minha cabeça? O que você não sai da minha cabeça? O que você não sai da minha cabeça? Não sai da sua cabeça. Vem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti